Agora vamos continuar na visão da academia, outro representante, professor Pedro Sanches, professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. E vou fazer, com a sua permissão, professor Pedro Sanches, vou fazer uma remissão pública aqui e fazer o meia-culpa. Na seleta plateia desse painel, encontra-se presente aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski. Me redimi na linguagem jurídica, interpôs o embate da criação e foi aceito. Então, retorno a palavra ao professor Pedro Sanches para a sua explanação sobre o tema. Muito obrigado, senhor ministro. Também é um gosto estar aqui, perante esta plateia tão ilustre, com os senhores ministros presentes. Queria primeiro agradecer muito ao senhor professor Carlos Blanco de Moraes e também ao senhor ministro Gilmar Mendes, pelo convite que me dirigiram para mais uma vez estar neste fórum jurídico, com o sucesso enorme que tem tido. Queria também cumprimentar os membros desta mesa. É um gosto estar com o senhor ministro Benedito Gonçalves, senhor ministro Joel Passiórnica, senhor ministro Maria Cristina Peduzzi, também é um gosto. Um especial cumprimento ao senhor professor Pedro Costa Gonçalves. É um prazer voltar a partilhar uma mesa com o senhor professor e aqui também com o senhor professor Floriano Azevedo Marques. Dentro do tema muito importante que estamos a discutir neste painel, a perspectiva que vou agora adotar é também uma perspectiva semelhante à do professor Pedro Costa Gonçalves, que é a perspectiva de relação entre a legalidade e a atuação da administração pública, ou legalidade e poder executivo. E a resposta que darei será também idêntica à do senhor professor. Na minha opinião, a legalidade também já não é o que era e é muito diferente daquilo que era antes. Não apenas pelo autor da legalidade, porque a legalidade é hoje sobretudo autovinculativa, não existe uma subordinação da administração pública, uma legalidade parlamentar de representantes da nação, nos ordenamentos europeus, sobretudo no ordenamento português, que vai mais longe do que os outros. A legalidade é essencialmente autovinculativa, a administração pública elabora as normas que ela depois obedecerá, aprova as normas e obedece às normas, portanto autovinculativa. Só isso já mudaria a perspectiva da legalidade que temos hoje, mas é também especialmente importante a perspectiva, que o senhor professor referiu há pouco, de a legalidade não ser o que era antes quanto à destruição dos atos inválidos, quanto à perspectiva cada vez mais flexível ou até facilitista do ordenamento jurídico, para que atos inválidos, ilícitos, se mantenham no ordenamento e passem a regular as condutas dos cidadãos. E dizemos isto não numa perspectiva de aplauso, nem quanto a um juízo de valor, que obrigaria aqui a mais tempo, estamos aqui numa perspectiva descritiva ou empírica daquilo que o ordenamento está a realizar agora. Uma perspectiva que, apesar de tudo, é preocupada, mas mais empírica. Nós percebemos bem a importância desta questão, porque nós entendemos que a sanção de invalidade de um ato jurídico, com a consequente destruição desse ato, a sua remoção do mundo direito, é a resposta natural que a ordem jurídica dá a uma patologia. Quando ocorre algo que não devia existir, se o ordenamento assenta numa estrutura escalonada de normas, há um ato que foi praticado e não devia ter sido praticado, a resposta adequada do ordenamento é destruir o ato ilegal. O tipo de invalidade pode ser diferente, nulidade, anulabilidade, pode até ir à inexistência, mas, uma vez detetada a ilegalidade, aquilo que se esperaria do tribunal é remover a patologia que existiu. Sendo assim, nós temos de considerar, com preocupação, o aumento dos casos em que o sistema jurídico dá uma resposta diferente desta. Os casos em que o tribunal deteta uma invalidade, declara a invalidade e depois não elimina o ato inválido do ordenamento jurídico. Mantém o ato em vigor e permita a sua consolidação definitiva. Esta é das situações mais sensíveis no direito administrativo. no direito civil já seria sensível, mas aí, como sabemos, o cidadão tem um princípio de liberdade e fará tudo o que a lei não proibir. No caso da administração pública é evidente que não é assim. A administração apenas faz aquilo que é permitido positivamente por lei, através de um princípio de precedência de lei. Então é ainda mais grave uma situação em que ela não respeitou essa legalidade que a precede. Nem mesmo a legalidade autovinculativa, notem, a legalidade que a própria administração pública já fez. Nem essa é respeitada. Mas o tribunal afirma que encontrou uma razão ainda mais importante que o leva a restringir os efeitos da sentença condenatória que seria destrutiva do ato. Vamos exemplificar esta observação com alguns aspectos nas três manifestações principais da atividade da administração pública e do poder executivo. Atos unilaterais, contratos e normas jurídicas. Muito rapidamente, porque isso daria para um curso inteiro este fenómeno, mas apenas alguns exemplos rápidos. Começando pela manifestação mais clássica do ato administrativo unilateral. E começando justamente com aquilo que impressionará mais, que tem a ver com o ato nulo. Não é novidade para ninguém que quando o ordenamento fulmina um ato com a nulidade, bem sabemos, que encontrou uma ilegalidade suficientemente grave para determinar que esse ato não possa produzir qualquer efeito jurídico. Portanto, retira-lhe a capacidade de modelar a ordem jurídica. O ato é sempre precário, até o momento em que seja destruído. Isto é o plano teórico. É evidente que há já muitos anos, mesmo em Portugal, a legislação reconheceu que no mundo do facto nem sempre é assim, porque por vezes o ato nulo não produzindo efeitos jurídicos vai produzindo efeitos de facto, que vão criando expectativas entre seis de boa fé. Aliás, o caso mais comum, que é bem conhecido, era o caso dos servidores públicos, que verdadeiramente não o eram, mas a verdade é que iam praticando atos que conformavam as expectativas de terceiros de boa fé que não podiam ser prejudicados. Por causa disso, já há cerca de 20 anos em Portugal, o anterior Código do Procedimento Administrativo tinha uma regra que permitia a atribuição de efeitos a atos nulos, mas com uma condição. Dizia lá a lei, por força do decurso do tempo. Então era preciso esperar a passagem considerável de um período de tempo para consolidar expectativas e permitir que, então sim, um ato nulo pudesse produzir algum efeito. Não é isso que a lei portuguesa hoje diz. O Código que hoje está em vigor, de 2015, no seu artigo 162, diz que o regime normal da nulidade, da destruição do ato nulo, não prejudica que se reconheçam efeitos jurídicos, porquê? Por força de princípios constitucionais, e diz lá princípio da boa fé, da proteção da confiança e da proporcionalidade, ou outros, que a lei não especifica, portanto, a identificação de um princípio constitucional, e depois ainda acrescenta, designadamente, por força, do decurso do tempo. Designadamente. Embora haja, neste momento, algumas interpretações, aliás, da melhor doutrina de referência no nosso país, que procurem restringir esta leitura da lei, a verdade é que me parece, do ponto de vista, puramente descritivo, sem estar aqui a fazer juízo de valor. Parece difícil interpretar a lei num outro sentido, que não seja o de dizer que o decurso do tempo é um exemplo de um dos fatores que permite a consolidação do ato no ordenamento jurídico. É isso que resulta da palavra designadamente. Dizendo por outras palavras, dizendo de forma mais clara, o que a lei está a permitir, ou pelo menos deseja permitir, bem ou mal, é que o juiz tenha um caso em que detecta a invalidade da conduta pública, verifica que essa invalidade é grave, tão grave que leva à nulidade, declara a nulidade, mas considera que há um princípio relevante à Constituição, que a lei nem sequer esgota qual possa ser, que mesmo sem ter passado muito tempo, já justifica que o ato produza os seus efeitos. Esta é uma alteração qualitativa fundamental no direito português. Bem ou mal, sem fazermos aqui um juízo de valor sobre os aspectos criticáveis que possam estar envolvidos nessa solução legislativa. Por maioria da razão, se a lei quis diluir este efeito da invalidade no caso mais grave da nulidade, então era normal que o fizesse no caso menos grave da anulabilidade. E nesse ponto, a lei prevê também um leque de três situações em que o tribunal deteta um ato anulável, mas a sentença não anulará o ato, porque considera também haver um valor mais relevante envolvido. A lei portuguesa neste momento apresenta três casos, de forma muito telegráfica. Quando um ato tem um conteúdo vinculado ou a solução é a única legalmente possível, o ato nunca poderia ser outro. Além daquele. Segunda hipótese, muito próxima desta, mas prevendo já aplicação a atos discricionários. O ato até poderia ser discricionário, mas o decisor público consegue comprovar, sem margem para dúvidas, que o conteúdo do ato seria sempre o mesmo. Ou terceira hipótese, quando o fim visado por uma exigência procedimental ou formal foi, a exigência foi violada, foi perterida, mas demonstra-se que o fim que ela tinha foi cumprido de outra forma. Então, é um triplo convite que a lei apresenta, também no caso dos atos anuláveis, para a preservação desses atos no ordenamento jurídico. Se isto é assim com os atos, uma situação que talvez seja até mais preocupante, se verifica quanto aos contratos. E como há pouco referiu o Sr. Professor Pedro Costa Gonçalves, é mais preocupante a abertura que o nosso Código dos Contratos Públicos dá para a permissão de manutenção de um contrato inválido, quase como regra geral. Porquê é que digo como regra geral? Tradicionalmente, a lei portuguesa apresentava duas hipóteses para que um contrato inválido continuasse a produzir efeitos. A primeira hipótese era uma ponderação de interesses, ponderação, no fundo, apenas pesar, interesses a favor da manutenção do contrato, interesses a favor da destruição do contrato, por exemplo, discutir o contrato já está a ser executado há muito tempo, ou ainda vai começar, quais são os danos para a população da execução do contrato ter sido suspensa, é ou não urgente para o interesse público ter o contrato a decorrer. Esta é uma ponderação normal de interesses que a lei previa, e em segundo lugar, havia uma hipótese que era quem queria manter o contrato, quem violou a lei e agora quer beneficiar da ilegalidade, conseguir demonstrar que apesar da ilegalidade o contrato seria o mesmo, nomeadamente porque não mudavam as partes ou não mudava o conteúdo do contrato. Ele tinha o ônus da prova, se quer beneficiar da ilegalidade, então tem de provar isso. O que é que a lei portuguesa diz hoje? Artigo 283, nº 2 do Código dos Contratos Públicos. Quem anula o contrato, quem vai anular o contrato, tem de demonstrar que o vício é causa adequada e suficiente da invalidade do contrato. Vejam a inversão do ônus da prova. Quem quer anular o contrato, é que tem de demonstrar que o vício que ocorreu tem de levar à destruição do contrato. É exatamente a inversão daquilo que seria de esperar. Portanto, quem quer manter o contrato, apesar de ilegal, não tem o ônus da prova do seu lado. O ônus da prova é de quem o quer destruir. E mesmo que cumpra o ônus da prova, a seguir tem ainda a questão da ponderação de interesses que pode levar à preservação do contrato. Portanto, a legalidade também não é o que era no âmbito dos contratos administrativos. Falando de atos e contratos, só falta, por fim, falar de normas jurídicas. Porque aqui o impacto naturalmente é maior. Uma coisa é uma situação de um ato ou de um contrato que produz efeitos em situações bem delimitadas. Outra situação é uma norma jurídica com vocação geral e abstrata para abranger muitas situações da vida. Se é inválida, mais uma vez, é contrária ao direito, não deveria produzir efeitos. Aliás, é o mesmo regime que todos bem conhecemos, importado do direito constitucional, da lei inconstitucional, que, obviamente, também é removida do ordenamento como se nunca existisse. Ora, em Portugal, como alguns dos amigos brasileiros que aqui estão, conhecerão, há um regime particular, recordar apenas para quem não conhece, há um regime particular pelo qual os deputados constituintes entenderam que o Tribunal Constitucional deveria ter uma margem para restringir os efeitos da sentença de inconstitucionalidade e preservar uma norma inconstitucional em vigor em virtude do impacto que ela devia ter no ordenamento. A Constituição portuguesa, como muitos saberão, apresenta três razões para isso. Equidade, segurança jurídica, mas também interesses públicos de especial ou excepcional relevo, ou seja, interesses públicos que estão qualificados, não é qualquer um, mas que obrigam uma margem de avaliação do Tribunal Constitucional quanto a se uma norma que nasceu aparentemente morta, afinal, regula os casos da vida. Mas justamente por isso é que em 1982 os deputados constituintes que criaram esse regime, eles próprios no debate reconheceram que isso obrigava a dar uma composição política ao Tribunal Constitucional, não porque o Tribunal Constitucional fizesse política no sentido de exercer a função legislativa, mas apenas porque é inevitável, como acontece em qualquer outro país, como no caso do STF, é evidente que um tribunal que julga a constitucionalidade de leis tem um impacto no sistema político. Isso é inevitável. E por isso o Tribunal Constitucional recebeu esta composição com eleição pela Assembleia da República. Agora o que é relevante é que há alguns anos entendeu-se importar esse regime também para os tribunais administrativos. O juiz administrativo também avalia se a equidade, a segurança jurídica, mas também o interesse público de especial relevo justifica a manutenção de uma norma ilegal a produzir efeitos. Com a diferença que esse Tribunal Administrativo não teve uma composição política. É um juiz de carreira, mas ele tem esta competência. Em conclusão, aqui encontramos a última evidência que demonstra que nos três planos fundamentais da atividade administrativa, atos, normas, contratos. A legalidade já não é o que era. A lei admite que a ilegalidade vai conformar a conduta dos agentes. A partir desse momento, os cidadãos obedecem a um quadro ilegal, mas que foi acolhido pelos tribunais em substituição da legalidade. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos